Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal. Vamos aqui para mais um passo a passo desse lacinho super lindo, lacinho da Barbie aqui todo feito com lonita. Você vai gastar pouquinho material e eu tenho certeza que vai ser venda na certa, então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os nossos vídeos, que eu vou estar sempre por aqui trazendo vários modelos de lacinhos, dicas para vocês, tá bom? Esse aplique aqui é da nossa parceria Tatiane Artesanato e Ceia. Vou deixar o arroba dela aqui abaixo para você ir lá seguir o Instagram dela e conferir, tá? Ela envia para todo o Brasil, trabalha tanto no varejo como no atacado. Então, vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai usar. Ó, vamos usar, trabalhar hoje com lonita, tá? Aqui eu vou usar um pedaço de lonita. Eu cortei, gente, aqui, essa medida é uma medida padrão que eu desenvolvi, né, para esse tamanho de laço. Ó, ela fica 20 de comprimento, tá? Por 9 de largura. Então, aqui é o comprimento dela, ó, 20. E a largura dela fica 9, ó. Ou você pode colocar 10 aí, vai depender do tamanho do laço que você queira. Esse laço, ele fica aproximadamente com 9 centímetros, tá? 9 e 10 centímetros. Então, tamanho bem legal aí. Dá para pôr na tiara também, se você quiser uma tiara com laço um pouco menor, tá? Deixa eu colocar ele aqui em pézinho, pra vocês ficarem visualizando, tá? Ó, vou deixar ele aqui em pézinho, que aí vocês vão ver ele aqui direitinho. Gente, esses suportezinhos eu comprei na Shopee, vou deixar o link também aí pra vocês, né, caso vocês tenham interesse. É bem bonitinho, ó, bem legal pra gente tá expondo os laços, ele fica assim. Os laços ficam assim em pézinho e fica bem legal. Então, vamos aqui. Vou usar esse pedaço de lonita, esse outro aqui pro acabamento, que é um pedacinho que eu fiz, ó, com 9 centímetros também, mais ou menos 9 centímetros de comprimento por 2 aqui, ó, de largura, tá? Eu gosto de deixar, quando eu vou colocar aplique na lonita, eu gosto de deixar ele assim, ó, bem mais largo, porque eu acho que segura melhor o aplique. Vou usar esse pompom aqui, gente, esse pompom eu mesmo que desenvolvi, tá? Tem vídeo aqui no canal também onde eu ensino fazer esse pompom, eu vou deixar aqui abaixo pra vocês conferirem também. Então, vou usar esse, se caso você tenha outro modelo de pompom aí, assim, de pelinho, pode usar também. O aplique e o bico de pato encapado, tá? Então, o que que eu vou começar aqui? E a cola quente. Eu vou dobrar aqui o meio, vou marcar aqui o meio, é, com a mão mesmo, ó, vou fazer assim e vou marcar aqui com a mão. Sujou aqui um pouquinho enquanto eu tava riscando com a tesoura, vou ver se depois consigo tirar. Ó, então, vou marcar aqui o meio, venho aqui, ó, com a cola quente, já tá marcado aqui o meio, então, eu venho, passo cola aqui, ó, coloco aqui, é, essa parte aqui, ó, bem em cima onde eu coloquei a cola e eu venho novamente aqui e vou passar a cola, ó, do ladinho onde eu coloquei a primeira parte e um pouquinho por cima, tá? Porque eu vou sobrepor essa outra parte aqui que ficou por cima aqui da outra um pouquinho só, ó. Vou trabalhar só com a cola quente, não vou trabalhar com linha, tá? Pra dar um nozinho. Eu gosto de fazer com a cola quente, é, esse modelinho aqui de lonita, eu gosto mais de fazer com a cola quente do que tá passando o fio. Então, aqui, ó, depois que eu colei, depois você pode até esperar um pouquinho, né, a cola secar. Dá pra fazer com essas colas líquidas de silicone também, só que vai demorar um pouquinho mais pra secar. Então, eu venho assim, ó, primeiro eu posiciono aqui meu dedo aqui no meio, ó, empurro aqui para baixo, com esse outro eu vou fazendo aqui uma dobradura, ó. Vou aqui na outra pontinha e faço isso. Ó. Aí vai ficar assim. Quando fica assim, eu venho aqui com a cola quente, ó, e venho e coloco aqui nesses meinhos. Aqui na frente também eu coloco. E aí, vamos apertando, tá? É colocando a cola e apertando. Vou apertando aqui. Aí, aqui, eu venho com o bico de pato, ó, vou colocar até um bico de pato aqui pra prender. Pra ajudar, né, a secar. Enquanto isso, eu vou vir aqui, ó, vou passar cola no bico de pato aqui mesmo. Pra gente prender aqui, ó. E já fazer o acabamento. Tá vendo como é bem mais prático? Só com a cola quente. Aí, aqui na frente, depois que você virar aqui, se você ver que tá soltando um pouquinho, você vem novamente, passa mais um pouco de cola. Aqui na frente. E agora, a gente vai fazer aqui o acabamento, tá? Da frente. Eu passo cola aqui. Ó, vou pegar aqui essa parte, vou colocar, posiciono ela bem aqui no meio. Aí, aqui, eu venho, passo mais um pouco de cola. Sempre puxando, gente. Você sempre dá uma apertada, uma puxadinha, que é pra a lonita aderir aqui no laço, né, nessa parte aqui do acabamento, pra não ficar solta. Ó. Aí, venho aqui. Dou mais uma puxada aqui, ó. Passo cola aqui nessa parte. E mais aqui na pontinha, ó. Tá vendo? Aí, vai ficando assim. Aí, aqui, eu venho. Essa parte aqui, ó. Eu vou cortar aqui um pouquinho. Porque vai ficar um pouquinho grande. Mas aí, sem problema, a gente corta, né? Passa mais um pouco de cola. Ó. Prende aqui. Dá uma limpada no biquinho de pato. Passa a cola aqui novamente. Nessa parte do acabamento. Fica prontinho. Só tirar aqui o excesso da cola. Ó. E aqui na frente fica assim. Fica assim. Agora, gente, eu vou pegar aqui, ó, o pompom. Vou passar cola aqui. Pego aqui o pompom. Vou posicionar ele aqui no meio. Quero que ele fique, assim, bem grandão mesmo. Porque aí, o charme do laço vai ser o pompom com aplique, né? Que vai dar o... Todo o diferencial aqui do modelo do laço. Ó. Olha isso, gente. Aí, se dá uma espalhadinha assim. Só assim, já fica um laço bem bonito. Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Que a gente vê mais laço de... De fita. Então, agora aqui eu vou vim com o aplique. Se você tiver um pompom preto. Se eu tivesse um pompom preto pra colocar aqui, ia dar um destaque maior. Mas, como eu só tenho esse rosa, então vai ele mesmo. Aqui eu vou usar a própria cola quente. Porque como a gente vai aplicar no pompom. Esse pompom, ele vai aderir super bem aqui a cola. E não vai deixar o aplique cair, tá? Então, aqui eu vou usar a própria cola quente. Aplico no biscuit e venho e aplico aqui no pompom. Bem no meinho. Ó. E fica assim, gente. Esse charminho aqui de laço. Olha isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like. Se inscrever aqui no canal. E continuar acompanhando os nossos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo. E se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal. Obrigado.